Você se preocupa com a segurança dos seus dados na hora de comprar? Entenda agora como o consumidor está se relacionando com a ideia de confiança digital. Bora lá, Bruna! Hoje vamos falar sobre confiança digital e como é que está funcionando o comportamento dos consumidores sobre essa confiança digital. Acho que a primeira forma da gente olhar sobre isso é como é que a confiança digital está sendo importante para você crescer negócios. Como os consumidores estão cada vez demandando mais transparência sobre as políticas de proteção de dados, uma política de cibersegurança que vai trabalhar para que eles não possam ser vítimas de golpes, naturalmente você começa a entender que isso começa a ser relevante para as empresas que estão surgindo no mercado e começarem a crescer. Inclusive para as que já estão no mercado continuarem a crescer. Tem uma ideia de você se posicionar em confiança digital como uma forma de você se manter no mercado e você conseguir aumentar suas vendas. Então, o problema é que isso tem um certo paradigma para a gente entender, para a gente começar a explicar para o pessoal de casa. As pessoas meio que têm uma confiança default, meio que pré-estabelecida nas empresas. Mais de 70% das pesquisas que a gente viu, mais de 70% das pessoas confiam que as empresas com quem elas fazem negócios têm uma política de proteção de dados. Mas ao mesmo tempo, quase isso, quase 60% das empresas já registraram ataques cibernéticos com violações materiais de proteção de dados nos últimos três anos. Então, é um certo conflito que está se montando e que está começando a direcionar um pouco o consumidor a ser mais ativo, pedindo mais transparência nessas políticas de proteção de dados. Então, a ideia, embora eles acreditem, e a gente tenha visto isso das pesquisas, que existe aí uma política pré-estabelecida, que as empresas se preocupam com isso, eles já estão começando a exigir mais. Olha, eu quero saber como você faz isso. Eu quero que você me dê informações sobre como meus dados são protegidos e como a uso de inteligência artificial não vai, de alguma maneira, utilizando os meus dados, ser violado para poder, amanhã, ser vítima de algum golpe. Então, isso tem crescido, tem se desenvolvido, e a gente começa a ver, por exemplo, como as faixas geracionais se comportam. E a geração Z é diferente. Ela tem uma demanda maior, né? Talvez porque já seja uma nativa digital, ela lida com isso o tempo inteiro, mas ela tem uma demanda mais específica e estruturada sob transparência das políticas de dados para poder utilizar aquela determinada empresa. E o louco disso é que confiança digital está virando uma matriz de tomada de decisão, um elemento da matriz de tomada de decisão tão forte que hoje você olha, sei lá, preço, qualidade, segurança digital, começa a entrar nos principais fatores de tomada de decisão de você usar uma empresa ou não. Isso, para mim, é uma novidade. Não era algo tão, talvez, porque eu sou da geração X, né? Então, você começar a entender que muita gente só vai comprar de uma empresa se ela tiver uma política de proteção de dados bem estabelecida e transparente, você tem que estabelecer essa reputação e, na verdade, comprovar essa reputação, é que vai ser o grande diferencial daqui para frente. Preço já está incorporado, qualidade já está incorporada, tempo de entrega dos produtos já está incorporado, agora o caminho é proteção digital. É, e assim, você falou isso da geração Z, né? Acho que para o pessoal que está ouvindo, já perguntaram isso em um comentário aqui no nosso canal. A geração Z é quem nasceu ali entre 96 e 2009. Então, o pessoal está ali na adolescência e no início dos 20 anos, né? Até os 25. Mas eles têm esse comportamento, né? O comportamento geral é mais forte neles, essa ideia de demandar mais segurança. Mas, ao mesmo tempo, eu achei legal que as pesquisas mostram que eles têm um comportamento quase que paradoxal. Porque, ao mesmo tempo que eles são quem mais demanda transparência e quem mais demanda confiança digital, né? Quem mais demanda comprovação de que essa confiança é merecida, eles também são os que mais distribuem dado por aí. Então, teve uma pesquisa da McKinsey, que foi olhar esse comportamento, né? E eles encontraram que, assim, diferente das outras gerações, mais de 40% dos jovens da geração Z disseram que eles acessam aplicativos em troca de algum benefício, né? Algum código de desconto, alguma gratuidade, mesmo que eles não saibam como os dados vão ser usados. Então, eles têm um comportamento que é quase que de risco. Eles se importam com o assunto, eles têm mais comportamento de proteção do que os outros em algumas outras frentes, então eles trocam mais a senha, eles têm mais, por serem nativo digital, mais facilidade de navegar as soluções de proteção, mas, ao mesmo tempo, eles têm um comportamento, assim, meio kamikaze com o dado. Eles, ah, mesmo sabendo que tem lá, não tá lendo o... Aquilo que ninguém lê, né? De, ah, você concorda com compartilhamento de dados, eles compartilham com tudo, mesmo quando tem alguma coisa, porque eles têm uma ideia de que, assim, eu sei que isso pode ser um problema, mas eu vou usar mesmo assim porque isso é importante pro meu dia-a-dia. Eles têm isso muito com rede social, por exemplo. É paradoxal porque eles cobram a transparência, então, assim, pra ter a lealdade de um consumidor da geração Z hoje, as empresas precisam garantir que... Ó, eles estão assim, eu tô distribuindo meu dado pra vocês. Se vocês quebrarem a minha confiança e os meus dados forem vazados, eu vou embora. Então, eles têm uma dinâmica que é isso, eles entram com facilidade, mas eles saem com facilidade se essa confiança digital for quebrada. Então, eu não sei se é exatamente paradoxal, mas, assim, as pesquisas tratam dessa forma, como se fosse paradoxal, mas eu acho que é mais uma coisa de eu tô disposto a te oferecer uma coisa que eu dou valor, respeita. É uma cobrança por, ó, tô te dando confiança, se essa confiança for quebrada, eu não compro mais com você. Então, eu acho que isso revela a importância do assunto cibersegurança, a importância de confiança digital. Então, é por isso, inclusive, que a gente vem falando mais e vai continuar falando, mas pra continuar acompanhando, vocês têm que se inscrever no canal, ativar o sininho, e até semana que vem. Isso aí, gente. Vem saber sobre a geração Z. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí